Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Paulo Sérgio e nós estamos em Clima de Veda, vídeo Everyday in April. Sim, todos os dias a gente tem um vídeo novo aqui no canal e hoje o vídeo é muito bacana porque eu posso dizer para vocês assim, que eu tinha sempre um sonho lá em 1985, 1986, que eu acho que foi o ano que eu assisti o filme e eu sempre tive esse sonho de conhecer de perto, de chegar perto, mas nunca imaginei que isso fosse acontecer um dia. Sim, eu vi de pertinho um DeLorean, o carro mais famoso do mundo, que foi responsável por fazer o Marty McFly e o Doc Emmett L. Brown viajar no tempo e vir para aqui em 2015, nós estamos em 2017, mas no dia 22 de outubro de 2015 foi o dia escolhido por Steven Spielberg e Robert Zemeckis para que eles avançassem para o futuro e encontrassem um mundo que na realidade não virou metade daquilo. Mas assim, a minha viagem agora é com vocês na Universal para vocês verem de pertinho junto comigo, duas coisas bacanas do filme De Volta para o Futuro. Tem uma coisa das coisas que eu faço quando eu quero visitar algum parque, é encontrar com algumas coisas que eu acabo de encontrar aqui e eu já sei o que vai acontecer, porque eu não esperava encontrar justamente com duas situações originais, coisas originais de um filme que para mim é o melhor filme de todos os tempos. A gente está falando do trem do De Volta para o Futuro e do DeLorean. Simplesmente é o trem que fez parte do filme, do terceiro filme e o DeLorean e a gente vai ver ele agora. Olha quem está aqui. Vocês vão ver minha cara comentar. Eu simplesmente não acredito no que eu estou vendo. Não, 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 não. A história é a seguinte, na realidade a Universal acabou trazendo para cá para a Flórida, esse aqui que você está vendo, que é o trem Julius Verne, que foi usado no Back to the Future 3, na cena final, quando simplesmente ele sai voando e o Marty pergunta para o Doc, para onde que você está indo agora, de volta para o futuro, ele fala assim, não, eu já estive lá. E esse trem na realidade é o trem, exatamente o trem que eles usaram nas filmagens de Back to the Future 3. E para quem é fã, é a coisa mais bacana do mundo estar perto disso, porque faz parte da infância, faz parte da história. Eu acho que da outra vez que eu vim na Universal, a minha vontade era justamente de procurar e de encontrar isso. Eu não tive tempo de vir para esse lado de cá e fica muito fácil, fica em Springfield. Para quem vai para cá, é só você vir aqui até Springfield que você vai ver na entrada de Springfield o trem e logo do lado a máquina do tempo que é o DeLorean do Doc Emmett L. Brown. Tá aí, fica a dica para você que vem para a Universal e quer ver coisas diferentes e você que é fã do De Volta para o Futuro, pode dar de cara com essa preciosidade aqui. E aí, fica a dica para o Futuro, pode dar de cara com essa preciosidade aqui. E aí, fica a dica para o Futuro, pode dar de cara com essa preciosidade aqui. Cara, é muito emocionante. Principalmente quando você tem essas informações todas a respeito do carro, a respeito das cenas do filme. Eu vejo o filme, até hoje, eu acho que foi a trilogia que eu mais assisti na vida. Eu sou muito louco, eu adoro De Volta para o Futuro. E estar aqui nos Estados Unidos, chegar bem pertinho, eu não encostei a mão porque ele é cercado e você sabe que isso quando você trespassing, quando você invade alguma coisa, sempre dá problema. Então, eu fiquei de longe, mas eu fiz foto, fiz esses vídeos para vocês. E o trem, claro, o trem do De Volta para o Futuro 3 ali, então é bastante emocionante. Para quem é fã, é muito legal. Aí, eu vou dar uma dica para você bem bacana. Se você gosta, por exemplo, do De Volta para o Futuro, como outros filmes, tem muita gente no eBay que vende material dos filmes, chama-se Memorabilia. O que é isso? São coisas referentes ao filme. Por exemplo, eu estou comprando um kit que eu sei que vai chegar ainda nesse VEDA, que é muito legal, que tem coisas do filme De Volta para o Futuro. Então, aqui no VEDA, no meu VEDA, aqui no meu canal, você ainda vai ouvir falar mais sobre De Volta para o Futuro. Depois, eu prometo que eu mostro para você tudo certinho o que foi que eu comprei, que é muito bacana e eu sei que vocês vão curtir. E a gente vai ver cada coisa e cada cena do filme, cada coisa e cada cena do filme. Nossa, eu não vejo a hora de chegar. Gente, obrigado. Curta aqui embaixo, compartilha, manda para todo mundo. Amanhã tem muito mais VEDA. Aproveita, assina o canal. Vai lá no seu Facebook, cara. Compartilha isso daqui, está sempre muito bacana. Você sabe que eu gosto de fazer isso aqui, eu faço com o meu coração. Amanhã tem mais, eu estou de volta. Eu sou o Paulo Sérgio. Você já sabe, eu vou, mas eu volto amanhã com mais um vídeo aqui do Futuro para vocês. Valeu, gente, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.